A semana inteira, nós só garimpando, para sexta-feira, nós passa furgando, dizem, toca meia meia, para de ligando e eu não vou atender porque já tenho outros planos, todo mundo me conhece, mas eu ando sozinho, a vida fez acreditar que eu fico melhor assim, sem ter mulher pra me estressar, sair sem hora pra voltar, transbicante quer surtar, final de semana eu bloqueio, não adianta, vim de copo que eu quero fazer, Só que isso é quem pra me fazer papel de trouxa, já tô dizendo com você, agora é poucas DJ Boys Passa a visão Passa a visão Passa a visão Passa a visão